Moradores de Campo Bom vão ter acesso gratuito à internet sem fio. É a primeira cidade brasileira a oferecer esse acesso a toda a população. O sistema foi instalado pela Prefeitura do Município e começou a funcionar nesta quinta-feira. Em coletiva de imprensa, nesta manhã, foi divulgado o sistema W Campo Bom. 100% da população vai receber o sinal ilimitado de internet sem fio até na zona rural do município. Este é o resultado de cinco anos de investimentos da administração municipal na área de tecnologia da informação. O objetivo é incentivar a inclusão digital. O mais importante sim é ofertar à população um serviço de qualidade que ela acesse como uma ferramenta de crescimento, tanto aos jovens quanto às pessoas de mais idade. Elas possam ter nesse serviço uma qualidade, um crescimento através da pesquisa, de buscar informação, da relação interpessoal, N coisas assim que valorizem o ser humano. A partir desta quinta-feira, 14 torres de distribuição vão emitir sinal digital para 60 mil moradores. Para ter acesso ao sinal, os moradores de Campo Bom devem se cadastrar e possuir uma antena homologada pela Anatel. O investimento do programa foi de mais de um milhão de reais. A velocidade do sinal é de 512 kbps. Nós trabalhamos com o sistema operacional open source, equipamento Linux. Nós trabalhamos com cloud computer. São equipamentos virtualizados, então temos muita segurança com relação à tecnologia. O sistema e os sites acessados vão ser gerenciados por duas empresas contratadas para prestar o serviço. O nosso sistema gerencia os seus acessos, cada usuário recebe um login para entrar na rede. Uma vez que ele entrou na rede, ele está sendo monitorado. Certos sites são bloqueados, não estão livres os acessos a sites monográficos ou de conteúdo indevido. E o usuário tem acesso a qualquer tipo de site, que seja das redes sociais.